Fala galerinha, beleza? Juliana aqui trazendo mais um vídeo pro canal galera E dessa vez estamos aqui pra tá continuando aqui na nossa série de... Aqui da Fazenda Canarinho, né? Iniciamos aí a colheita de trigo, iniciei no offline fazendo só as beiradas aí da roça Eu acho que vou tá colhendo assim mesmo, que tá mais fácil pra mim, como eu tô no single Vai ficar mais fácil pra mim, né? E tem essa roça aqui pra colher ainda Essa aqui, aquela lá do fundo lá, ó, que vocês tão vendo lá Essa ali é trigo Essa aqui é milho, tem que colher esse milho aqui também E aí lá, aquele pedacico lá é aveia, que tá pra nascer E aqui é mais... Mais aveia, né? Tá, deixa eu estar voltando aqui Ó o Diego mandando mensagem, é uma hora dessa, mas tá bom Estamos aqui carregado com os bruto, tudo carregado aí, tudo 100% Vamos tá indo vender Fazendo o escoamento aí da primeira carga aí da... Da nossa safra de trigo aí, pra ver quantos que vai dar, né? Pra chegar lá eu mostro pra vocês quantos que eu tenho no total aqui Vocês podem ver ali, até as colhedeiras já encheu de novo Só a Valtra aqui não Que a Valtra os caras vai vir aí pra tá mexendo na... Numa parte ali no... No rotor dela ali Que não tá... Não tá fazendo limpeza direito Aí eu liguei pra eles lá Eles tão vindo aí pra mexer Então a Valtra eu deixei ela parada Mas eu já vou tá passando aqui direto, galera Pra tá começando o escoamento aí Eu vou tá mostrando pra vocês Eu tô com 206 mil Acabei fazendo umas trocas Eu já mostro pra vocês o que que eu comprei de novo O que que não Mas vamos começar aí, né? Primeiro caminhão 206 mil, lembra esse número? Tá, 206 mil Foi pra... Vamos, filho Vem mais pra frente Caralho Aquele cargo vai entrar embaixo desse caminho aqui Deixa que puxasse desse, falei Esse caminho fica pesado, moço Vamos ver 216 mil, galera Tá descarregando aqui Esse caminho como ele demora Já vou tá entrando no outro tombador aqui No do... Ah, galera Esqueci o nome disso aqui Mas é o outro negócio aqui Que a gente usa pra... Pra tá vendendo, né? Oh... Caralho O que esse Iveco fez Mas tá bom Esse caminho tá vendendo ainda Parou Tá tirando ele daqui Aí eu puxo o Iveco ali Vendo o bitrenzão E já é Aí eu vou tá só mostrando pra vocês Os... O que que a gente tá usando aí de novo, né? Às vezes... É... Ai... Nossa, tá... Deu uma sujadinha no bitren, mas não dá nada Esse Iveco aqui Um parceiro nosso aí mexeu na cor dele Sabe que foi o que eu converti Aí o parceiro colocou multicolor nele Tá funcionando certinho aí Só que eu comprei ele branco mesmo Pra... Eu queria um... Um branco aí pra combinar com... Com o bitren, né? Mas... Tamo aí Lembrando que esse dinheiro da... Da safra aqui Eu vou tá usando pra... Pra tá comprando um sítio aí Um sítio não, não uma fazenda Mais lá pra cima lá Mais Plainona E... Eu tô... Eu já tô negociando aí Algumas... Alguns sítios Algumas coisas aí Deixa eu tá puxando esse aqui Mais pra cá também Mas esse caminhão aqui Você já já conhece, né? O que que eu acabei comprando aqui, né? Como eu já vendi o sítio São Pedro Não vai ter mais vídeo lá no sítio São Pedro Tá? Só pra avisar vocês Eu vendi lá Então eu acabei comprando Esse caminhão aqui Que no último episódio Ele já tava ali Eu já tinha comprado o dinheiro Vendi o 111 Jacareazão Eu comprei esse... Highway aqui, né? 560 No bitrenzão aqui Tal Bem da hora Rodou o trem, né? Deixa que os caras falem assim Eu vou tá vendo aqui, né? Os caminhões dão uma patinada aqui Tá vendo aqui pra mostrar pra vocês Comprei esse 7.225J aqui, né? Pra tá arrastando a nossa plantadeirinha aí Tamo aí com essa Stara 16.000i Que eu acabei vendendo o 76.30 E aquela 10.000 litros Eu comprando esses dois aí nesse kit Tamo aí As máquinas que vocês já conhecem Deixa eu tô mostrando aqui Pra vocês verem na sede A nossa equipe A equipe que vai tá plantando aí, né? Esse trator aqui não... Eu acho que ele não vai plantar Vou colocar o outro Mas tá bom Tamo com esse 340 aqui Que é o Magno 340 Na... Se eu não me engano é 15 Ou 16 linhas essa Stara aqui Não lembro direito Mas tá aí Tamo aqui com o BH180 Na... Eu não sei falar o nome disso aqui É a 50... É a 5030 Eu acho que ela é 10 linhas também Se eu não me engano É Frank Hauser Frank Hauser Uma coisa assim Da piada lá da Centro-Sul, tá galera? Essa plantadeira Esse trator aqui E essa Valtra aqui É deles... Se eu não me engano é deles Os três Não lembro bem a Valtra Mas os dois aqui eu sei O Casey E a plantadeira ali de trás Essa aqui também foi eles que converteram Essa plantadeira aqui A Metase Esse massa aqui vocês já conhecem Então A carretinha de semente Eu acabei comprando uma aí O 275 que vai tá arrastando nela A calcariadeira aí Acho que vocês já tinham visto aí A garagem E... Então essa aqui vai ser Nossa equipe de plantio Que nós vamos tá começando O plantio aqui Nossa Deu uma nevoeirinha boa aqui agora Mas tá bom Mas os caras aí Tá falando Tá chovendo Na casa deles Mas... É... Acho que tá voltando aqui Na sede Na roça Tomara que não chovou Hoje que eu tô atrasado Ah não Deixa eu ver só sábado Tá ali boa Ah sábado eu acho que eu termino Toda colheita aqui Tá tudo parado aqui As máquinas de novo Eu vou tá mostrando pra vocês Que ABC O... Ela tá pulando Uma polia ali dentro ali E não tá... Não tá fazendo a limpeza direito Então eu mandei virem aí né É até bom não ficar mexendo Mantei Porque esse da BO E aí depois eles acabam falando Que foi eu né E é uma coisa que eu não quero Que aconteça aí né Mas então... Eu acho que esse foi o vídeo galera Foi só fazendo escoamento aí Vamos tirar uma base aqui De quantos que nós ganhou né Deixa eu tá abrindo A calculadora aqui no celular mesmo 446 A gente ganhou 240 mil galera Com... Se eu não me engano Um, dois, três, quatro, cinco Cinco caçambada né Cinco caminhão usado Digamos que o bitrem é duas né Então cinco caçamba aí Deu 240 mil Se eu tirar Acho que cinco de cada Vezes... Cinco Naquela roça ali Eu vou ganhar um milhão e duzentos mil Aí tem mais essa rocinha aqui Que é o padrão que ele tá... É aquele tamanho ali ó Ó Vocês podem ver Então já vai dar dois milhões e quatrocentos Aí eu vou tá tirando o dinheiro aí Pra tá iniciando o plantio aqui E... Tá juntando com o dinheiro lá do sítio lá E vou tá comprando uma fazenda aí Como vocês podem ver O dinheiro que eu vou tá investindo vai ser alto né Não vai ser só esses dois milhões aí Vai... Eu vou investir mais dinheiro ainda O maquinário eu vou tá levando os daqui Aqui eu vou tá... Alguns daqui né Tipo a... A... A Valtra Hum... Eu acho que aquele tratorzão lá O case lá Nossa só tá aparecendo os eixos dos tratorzões Aquele tratorzão lá Mas lá pra cima Daí a gente vê Com a coisa a gente compra uns trator aí Pra pagar ano que vem E... E vai tocando a fazenda aí Mas... Os maquinários lá do... Do sítio lá do sítio São Pedro Eu vou tá trazendo pra cá os caminhão Eita Cai dentro do rio aqui Vou tá trazendo pra cá os caminhão E... Lá eu já vendi Então... Acho que colhedeira ficou lá A TCzinho Ficou no Paranazão Que eu levei A... A 57 A outra lá Eu não lembro qual que é Acho que é a outra 57 Mas a 57 lá do... Da equipe Centro-Sul Foi pro... Pro Paranazão O... Caminhãozinho... O... O azulzinho E o 1620 Toco vai vir pra cá Que eu vou tá precisando de bastante caminhão aqui Pra tá escoando a safra Trator Acho que vai dois pra lá Acho que vai tudo pro Paranazão Os trator, plantadeiro, essas coisas Que no Paranazão eu tô precisando mais, né Aqui os trator já tá dando conta É só caminhão mesmo que eu tô precisando mais E... E é só Acho que a TCzinha A outra TC Eu vou tá vendendo pro cara de lá Ou eu vou tá levando ela Vou tá trazendo ela pra cá Pra tá ajudando aqui também Porque querendo ou não ajuda, né Mas então é isso, galera Já deu uns 10 minutos de vídeo aí Então tá bom, né Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Se gostou, deixe seu like Eu sou um dos meus favoritos Não se esqueçam de se inscrever no canal Pra quem ainda não for inscrito E até o próximo vídeo, galera Falou Tudo de bom